Para você ficar atento, já estão em circulação as novas cédulas de 10 e 20 reais. As notas contêm novos elementos de segurança para dificultar a ação de falsificadores. De acordo com o Banco Central, não é preciso ir ao banco. Tudo será feito gradualmente, à medida que as antigas cédulas forem se desgastando. A segunda família do Real estará completa em 2013, com o lançamento das notas de 5 e 2 reais.